Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Sexo anal causa hemorroidas? Esta sugestão para este vídeo não veio de uma nem duas pessoas. Foram milhares de pessoas nas redes sociais solicitando que eu falasse sobre este tema. E sem contar que eu tenho dezenas, para não dizer centenas, de perguntas ao longo da semana de pacientes que vão na minha clínica privada, às vezes pagaram apenas uma consulta para me perguntar Doutor, sexo anal causa hemorroidas? E neste vídeo eu gostaria de esclarecer estes tópicos. Eu gostaria já de pedir para você, quem não se inscreveu no nosso canal, clica aí em inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho apenas para avisar que nós fizemos vídeos novos, é totalmente gratuito, não vendemos produto nenhum, não vendemos medicamento nenhum, não somos patrocinados por nada, você não vai receber nenhum tipo de solicitação para comprar algum tipo de curso, não. Nosso objetivo aqui é orientação de primeira qualidade, atualizada e especializada, sem cobrar absolutamente nada. que eu creio que é o que falta um pouco para o nosso Brasil, não apenas na área médica. Em todas as áreas, cada um forneceu um pouquinho do seu conhecimento e isso aí faria muito a diferença para pessoas que não têm condições financeiras e nem têm na sua cidade especialistas para poder falar para você sobre temas tão áridos, tão íntimos, tão pouco falados. E se você quiser também dar um ok, um like, clica aí, que isso aí tudo ajuda no nosso canal, do nosso YouTube, nosso canal Planeta Intestino. Muito bem. Eu gostaria de fazer apenas um adendo. Vai aparecer durante o nosso vídeo o link para você assistir vídeos que nós já gravamos há bastante tempo, chamado Sexo Anal ou Coito Anal Parte 1 e Parte 2, porque eu não vou repetir o que foram falados nesse vídeo. E, obviamente, esses vídeos são como se fossem complementos do que vai ser feito hoje. Nesses vídeos eu falo qual a melhor posição de fazer sexo anal, nesse vídeo eu falo qual o melhor lubrificante, eu digo como tem que ser os movimentos em relação a esse tipo de coito. Eu explico também nesses vídeos que, independente de crença, se eu achar certo ou não achar certo, se você achar certo ou não achar certo, as pessoas continuarão praticando esse tipo de coito e, por não ter uma orientação especializada, acaba tendo grandes problemas e grandes transtornos. Então, esses dois vídeos são obrigados a você assistir, porque eu não vou explicar o que foi explicado durante esses vídeos. Muito bem, vamos para o tema. Partimos de um pressuposto. Doença hemorroidária é uma coisa e hemorroidas é outra. Hemorroidas ou vasos hemorroidários são vasos comuns que todos nós temos no nosso reto, nascemos com eles, ok? Então, todo mundo tem vasos para erregar o reto, caso contrário, o reto ia necolosar, ia apodrecer e nós temos vasos normais do reto. Então, nós chamamos doença hemorroidária quando esses vasos estão dilatados e começam a causar sintomas. Entre eles, como já falamos em vários vídeos sobre hemorroidas, será que eu tenho hemorroidas? Pimenta causa hemorroidas? Que a gente explica sobre isso aí. Que é quando ou começa a sangrar. O sangramento geralmente é de doença hemorroidária intermitente, né? Ele sangra de vez em quando, depois passa a semana sem sangrar, ele sangra de novo. Outros casos têm muita coceira, outros casos liberam um muco, que pode causar também essa certa irritação, essa certa alergia na região do ânus. Outros casos, a pessoa nota que incha com frequência quando a pessoa defeca. Outras pessoas notam um prolapso quando defecam, retornam sozinha, e depois tem que empurrar com a mão para dentro. Isso tudo depende do tipo dos graus. Isso é do primeiro até o quarto grau. Então, vamos falar sobre doença hemorroidária. Muito bem. Sexo anal causa hemorroidas? Quer que eu responda, Denise? Vou responder. Em hipótese alguma. Sexo anal fazendo das maneiras corretas que nós explicamos no vídeo 1 e no vídeo 2, parte 1, parte 2, obviamente não causa nada. A doença hemorroidária, você vai adquirir ela com o passar dos anos. Intestino preso, excesso de levantamento de peso, genética familiar, alimentações erradas causando os feces ácidas, muito tempo sentado, invaso sanitário, obesidade, inúmeros partos, uma série de fatores fazem com que a sua doença hemorroidária, ela vai começar a dar sintomas em você. E eu já lhe digo, infelizmente, que 70% e tem estudos dizendo 80% da população terá algum tipo de doença hemorroidária. Só que, na verdade, o que o pessoal confunde muito é que se você não fizer o coito anal, o sexo anal, com a lubrificação correta, com a posição correta, com os movimentos corretos e com o lubrificante correto, você vai acabar machucando, lacerando esses vasos que já estão doentes. Então vai acabar sangrando, vai acabar inchando, vai acabar doendo, pode acabar dando uma complicação que chama-se trombose hemorroidária ou hematoma anal. Temos um vídeo também especificamente sobre isso. Em cima de uma doença já presente, não quer dizer que o coito anal vai causar a hemorroidária. Isso não, em hipótese alguma. O que vai acontecer é piorar uma situação ou inflamar uns vasos que já estão doentes. Se não, vocês iriam me dizer assim, doutor, todas as pessoas que fazem coito anal, homossexuais, garotas de programa, e isso e aquilo, pessoas que têm esse hábito de ter relações sexuais, anais, anais, todas iam ter doenças do reto e do ânus? Eu escuto muito essa pergunta. Verdade. É que talvez as pessoas tiveram um conhecimento como especialista como que é a prática do coito anal. Então, em hipótese alguma, você venha dizendo ou falando para alguém, olha, eu tive hemorroidas ou doenças hemorroidas por causa do sexo anal. Isso aí, obviamente não. Mas tem um exemplo que eu dou bastante para os meus pacientes, até em palestras, quando eu falo para colegas não especialistas, eu digo assim, pessoal, a minha mão está machucada? Aí todo mundo diz, não, não está machucada. Mas se eu fizer assim, se eu bater nela ou raspar, ou passar uma pedra, ou raspar de alguma maneira, o que vai acontecer? Ela vai machucar, ela vai sangrar. Então, isso eu quero dizer o seguinte, tem pessoas que não têm doença hemorroidária, não tem problema nenhum na região do ano, não sangra, não incha, não prolaba, e pratica o coito anal e acaba sangrando, acaba machucando. E aí diz, poxa, foi do sexo anal que causou este problema. Na verdade, o seu reto estava com a minha mão, sem estar machucado, só que ele é cheio de vasos, de músculos, e por fazer da maneira errada, vai acabar macerando, vai acabar machucando. E aí você vai ter sintomas, mesmo sem ter a doença hemorroidária. Como eu cito muito frequente, há pessoas que acabam tendo fissura anal, temos um vídeo falando sobre fissura anal aqui no nosso canal do YouTube, por causa da má lubrificação, da má posição do coito anal. Então, vamos tirar esse mito de que sexo anal causa hemorroidas ou causa qualquer outro tipo de doença. As doenças já estão pré-existentes. Com o coito anal, você pode agravar uma doença pré-existente. E pessoas que não têm doença nenhuma no reto, podem acabar evoluindo por uma laceração, por uma fissura, por algum machucado, algum problema, alguma eczema anal, por fazer da forma errada. Este vídeo é um vídeo curto, um vídeo bem objetivo, mas principalmente para lançar você para assistir o coito anal parte 1 e o parte 2, que são apenas complementos para essa resposta deste vídeo. Mais uma vez eu te peço, clique para se inscrever-se, dá o like e muito obrigado pela nossa assistência do Planeta Intestino no Brasil e em todos os países do mundo. Eu gostaria de citar especialmente a França, que está com uma audiência enorme, o pessoal dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Japão e Dinamarca. África do Sul temos muitas pessoas também, eu não quero ser injusto, mas são essas pessoas que têm uma comunidade muito grande para nos acompanhar aqui no Planeta Intestino. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.